Isso aqui faz assim, ó Amém 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 Neste Mundo Eu Eu manifesto Que Jesus Cristo É o verdadeiro amigo Por quem a paz Eu poderei encontrar É o ó Senhor E contigo ao céu E contemplar Eu esplendor Sei quem me dará Mas quem não se ama Não quer a boca tocar Aleluia, escuta essa conversa que diz assim Amém Amém. 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 Amém.